Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela conserto a voz celeste nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura que queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Os teus olhos espalham luz divina, quem a luz do sol em vão se atreve. Papoulo, rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor da neve. Os teus cabelos são uns fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamo vapora. Ah, não, não fez os céus, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Leve-me à sementeira muito embora o rio sobre os campos levantado. Acabe, acabe a peste matadora sem deixar um marrez o médio gado. Já destes bens, Marília, não preciso. Nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me deis um riso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Irás advertir-te na floresta, sustentada Marília no meu braço. Ali descansarei a quente cesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e, emparelhados, correm nas campinas, tocarei teus cabelos de boninas. Nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Depois de nos ferir a mão da morte, ou seja neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Na campa, rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela.